Música Fala galera, eu sou o Deizo Mason, está começando mais um vídeo aí no canal, sejam todos bem-vindos quem não é inscrito, se inscreva e você que já é inscrito, deixa seu like, o comentário que é importante e compartilha o vídeo também como a galera tem feito para ajudar aqui o canal a crescer aí cada vez mais no YouTube galera, hoje eu gostaria de trazer para vocês o hands-on aí do Galaxy S22 Ultra, finalmente chegou até quinta-feira ele não tinha chegado em nenhuma das lojas em que eu tinha olhado com o pessoal da Samsung e finalmente ele chegou e tive algumas surpresas ali ao fazer o hands-on que eu vou contar para vocês logo mais estranhei algumas coisas ali, mas é importante esse hands-on para poder passar essa noção, para poder ir na loja sentir o peso do aparelho, pegar o aparelho em mãos, eu sempre recomendo que você vá na loja e pegue o aparelho para você realmente ver se ele é o que você espera ou não, senão você acaba tendo uma impressão por o vídeo e depois chega na hora lá, acaba que a impressão é outra mas já adianto para vocês o seguinte, como eu tinha falado aqui, eu estou muito afim de pegar a versão de 512 GB que eu acho que é a versão mais top do S22 Ultra, porque ele não tem entrada para cartão de memória agradeço a todo mundo que comentou aí aquelas ideias de usar o ATG para de repente, quando você vai viajar por exemplo e quer fazer muito conteúdo, ir fazendo esse backup sem precisar de computador nem nada, achei a ideia legal usava isso bastante no Note 8 por exemplo e agora eu fiquei assim com a ideia de trazer um conteúdo relacionado a isso para vocês também eu queria a versão de 512 e já adianto para vocês o seguinte conversando com o pessoal da Samsung, caras, a versão de 512 já está escassa e a Samsung está tendo extrema dificuldade de entregar a versão de 512 não sei o que está acontecendo, provavelmente seja esse lance aí dessa crise dos chipsets crise aí dos chips, de processadores, essa crise e aí isso está atrapalhando e parece que a Samsung está tendo extrema dificuldade há pouco tempo eu tinha ligado nas lojas e a versão vinho não estava sendo reservada e não estava tendo a versão vinho ali para pegar agora na próxima semana então está uma coisa assim meio complicada na sexta-feira de manhã no site da Samsung estava normal a compra pré-venda da versão de 512 e o pessoal da Samsung me falou que a versão de 512 já tinha sido interrompido as vendas aí por conta da dificuldade da Samsung de entregar todos os produtos caramba galera, então sobrou o de 255 e mostrou uns detalhes interessantes um tanto quanto diferentes da minha expectativa que eu fui com a expectativa de ver um aparelho o top e eu encontrei uma outra coisa ali que é o top, mas meio capado vamos lá para a voz da Samsung que eu conto para vocês bom galera, está aí na loja da Samsung para degustação Galaxy S22 Ultra cara, a primeira coisa que a gente nota é que isso aí é um Galaxy Note isso é indiscutível o design desse aparelho é realmente um design de um Note caras, o aparelho realmente é muito, muito lindo e ele se sobressai principalmente por conta da ergonomia é realmente ele é um pouco mais pesado ele tem o mesmo peso lá do Galaxy S21 Ultra que é um pouco mais pesado mas tem uma boa ergonomia na mão é um pouquinho mais pesado que o Note 28 Ultra por exemplo mas que ergonomia incrível caras o aparelho é muito, muito lindo eu acho que esse design dessas câmeras aí na parte de trás sem aquele módulo acho que ficou bem mas bem interessante mesmo algo que a gente vai testar futuramente quando esse aparelho chegar no canal é essa questão aí dos nits o que eu posso perceber aqui é que a tela é bem brilhante mesmo interessante e um outro detalhe também é a caneta S Pen eu achei que a caneta S Pen ela ficou mais firme ela parece de um material melhor é feito de rede de pesca segundo o que eu vi aí no lançamento lá no evento de lançamento da Samsung e a caneta S Pen ela parece de um material aí melhor uma pegada melhor do que as canetas anteriores pelo menos é o que dá a impressão assim no primeiro toque agora vamos para algumas características já aqui nesse hands-on do aparelho a característica do hands-on normalmente é o básico mesmo mas eu quero entrar aqui no sistema para a gente já poder ver primeiramente aqui o que eu já observei é que ele não tem o gravador de chamadas essa versão que está aqui é verde é uma versão muito bonita ela ele não tem aqui o gravador de chamadas quando você vai no telefone fiz até comparação com o meu Note S21 Ultra que eu estou usando como o meu aparelho principal e não sei se vai vir nas outras versões aí quando chegar para o cliente mas a versão de degustação aqui ela já não tem gravador de chamada outro detalhe também quando a gente vai na assistência do aparelho é que ele tem essa versão aqui ela é de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno é aquela versão obsoleta que eu tinha comentado caras impossível você utilizar um Galaxy Note um aparelho que filme em 4K ou 4K60 né ou 8K e você quer instalar jogos por exemplo visando aí a questão do processador você é um professor da Qualcomm e você ter 8 GB de RAM cara tudo bem ele tem um suporte a RAM Plus que a gente vai falar daqui a pouco mas 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno é muito muito escasso ainda mais para o flagship que é o sucessor do S21 Ultra que era 256 e 12 e 16 de RAM outro detalhe aqui também que a gente tem é que ele tem o suporte a RAM Plus mas isso é quando gasta espaço interno então imagina você ativar aí os 8 GB de RAM Plus e reduzir ainda mais esse armazenamento interno que já é escasso que não tem entrada para cartão de memória bom galera Handsome é isso qualquer dúvida que vocês tiverem deixe na descrição que eu tento responder mas eu estou fazendo de tudo para trazer esse cara aqui para o canal porque é realmente uma grande evolução processador da Qualcomm e Snapdragon 8 de primeira geração temos que fazer testes na prática mesmo mas o que eu já tive lá com o Note 20 Ultra com o Snapdragon 865 Plus já foi algo sensacional então eu acredito que aqui a Qualcomm ela deu uma melhorada ainda nesse processador em vista de ser uma geração mais nova de 4 nanômetros então pode ser que seja uma das melhores opções para amantes de smartphones da Samsung principalmente os fãs da linha Note e a bateria de 5.000 mAh também vamos ver como ela se comporta aqui e esse cara que ainda tem o suporte ao 120 Hz adaptativo e que é legal para caramba porque é um sistema que ele economiza mais bateria você consegue ter uma fluidez melhor mas também com uma boa economia de energia é o que se mostrou muito legal principalmente no S21 Ultra bom galera deixa na descrição o que vocês acharam do Galaxy S22 Ultra que é o Galaxy Note na verdade o que vocês acharam desse aparelho vocês pensam em trocar ou não postem nos comentários eu farei muitos comparativos também quando esse cara quer chegar no canal para a gente poder ter essa noção se realmente é um salto quântico ou não em termos de specs realmente esse cara aqui é um monstro mas eu não vivo apenas de specs nem de benchmark eu gosto de testes práticos testes ali é real teste de uso para trazer para vocês e para ver também o que dá para fazer com esse cara aqui vamos fazer todos os testes possíveis com o Galaxy S22 Ultra e também mantendo os nossos vídeos tradicionais do canal que é sempre falando dos outros aparelhos como o Note 20 como o Note 10 Plus também é isso galera se inscreva no canal quem não é inscrito e se você não deixou seu like deixa seu like para fortalecer o vídeo e aproveita também as promoções na descrição que a gente sempre deixa com os preços legais valeu e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo